E aí, trouxe essa parada? Relaxa. Foi difícil, mas eu consegui. Tá ligado, isso aí é legal, né? Mas ó, só você ficar caladinho que eu não denuncio você. Mas, se você for pego fora do cerco da cidade, eu vou ter que denunciar. Vai querer ou não? É. É esse que eu queria. No mundo pós-apocalíptico, é difícil encontrar diversão. Peraí! Oxe! Essas cartas são falsas? E tu acha que é fácil encontrar isso aí original? Eu tive que saquear 5-lan house pra encontrar uma impressora que prestasse pra imprimir isso aí. Ah, pois aí é só metade do valor combinado. Droga. Passa embora, vai. Vai logo. Droga. Com isso eu não vou conseguir comprar combustível pra ir atrás dele. Gasolinho já era caro antes do mundo se acabar? Imagina agora. Pés. O que foi isso no teu olho? Nada não. Só me sequestraram, me torturaram, me bateram, mas isso é normal hoje em dia. Eu vim aqui porque eu tô precisando de um trabalho. Um que pague muito bem. É, você que sabe. Depois não reclame falando que o cabaré da Josefa é pesado demais. Não, não é esse tipo de trabalho. Eu preciso de algo perigoso, mas que me dê grana suficiente pra eu poder ir atrás do Tonho. Hum, eu acho que eu conheço alguém. Caraca, isso tá morto. Tá, mas parece eu quando tomei um porro em semana passada. Eu bem que entendo ele. Deixa o palhaçado e vamos. Tá, mas parece eu que eu tenho que levar ela até a base dos vagabundos. E quem disse que eu trabalho com o contrabando de pessoas? Ainda mais uma moleza da tua idade. Tá mentirando, né? Eu tô com 16. Pior ainda, um adolescente. Peraí, tu tem 16? É sim, eu tenho 16 anos. 16? O que de acha que essa menina comeu pra ficar acabada assim? Tu parece que tem 30 anos. Tu acha que moleza? O mundo do jeito que tá, mal tem maquiagem, comida nutritiva e mal tem água pra tomar banho. Ó, mosquito. Agora que você falou, eu pensei que essa catinga toda era do local. Mas agora eu tô entendendo. Joel, se levarmos ela até os vagabundos, eles nos vão dar tudo que a gente precisa. Armas, transporte, tudo que você precisa pra ir atrás do seu irmão. Tá bom. A gente leva ela pros vagabundos. Ó, mas nem o pio, viu? Eu vou ali reunir as coisas pra gente ir. Volto já. Você vai fazer o quê? Descansar os olhos. E eu? Fico fazendo o quê? Ah, procura alguma coisa pra fazer aí, pra passar o tempo. Fala nem tempo. Seu relógio tá quebrado. Você é engraçado. Você fala dormindo. E é? Vamos, vamos. O carro do outro tá passando. Vamos aproveitar a distração do pessoal e passar pelo portão. Vamos. Indiretamente do protetor. É isso mesmo que você... É isso mesmo que você... para vocês voltar tá bom que voltar aí cara a gente se conheçam deixa a gente passar logo aí eu não vi vocês passando álcool em gel eu não vi você usando máscara vou ter que passar aqui o aparelho pô tu tá ligado por meu protocolo e aí cara deixe de besteira se tu liberar a gente eu arrumo um dragão branco de olhos azuis para tu melhor ainda eu arrumo a perna do exódio que tá faltando para ti tentador mas hoje não é só para fazer o protocolo padrão sua vez menininha a mulher eu tentei ser bozinho mas agora tu vai levar um tiro peraí calma aí calma aí sai da frente eu vou meter bala eu vou meter bala e aí vai deixar a gente passar não vou não deixar eu vou encher tudo de porrada eu vou bater eu não vou deixar você passar não vou se tu não deixar a gente ir tu sabe o que eu vou fazer com esse dedo aqui não 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 rapaz aí essa é sacanagem né tá bom eu acho que tem já também mais pois é é melhor tu deixar a gente ir e não contar nada para ninguém se não serão dois dedos não tá bom tá bom tá bom não fala para ninguém não solta E aí E aí e a garota está infectada peraí não é o que vocês estão pensando aqui ó já faz três semanas que eu fui mordida e nesse tempo todo já era para ter me transformado eu sabia que esse trabalho era caô é melhor a gente conversar sobre essa sua ferida E aí E aí e peraí ela e quem disse que eu contrabeio pessoas mas eu acho que é fácil conseguir original eu tive que saquear ciclo a house para ter um ano chefe